de disputa política, ele vetou uma parte de uma MP que permitia aos estados e municípios a compra direta e a negociação direta de vacinas. Eu não consigo compreender como que o presidente, Camarinha, ele veta uma MP. Para mim é novo isso, gostaria de entender, porque é discricionário do presidente fazer a MP e mandar ao Congresso Nacional a medida provisória ali, que acaba tendo força de lei, e aí nós conhecemos, né? Eu sei que o deputado Mamãe Falei, ele não é afeito ao trabalho legislativo, ao trabalho parlamentar, deputado Altair. Ele é muito ausente aqui do plenário, não conhece o regimento interno, não conhece a Constituição Estadual. Então eu gostaria que ficasse um pouco mais claro para o povo de São Paulo o que exatamente o presidente vetou, porque simplesmente aqui ele veio fazer um vídeo para o YouTube. Ele utilizou aqui o microfone da Assembleia, a Câmara da Assembleia, e vai jogar o vídeo para o YouTube para um bando de analfabeto funcional que não vai entender também absolutamente nada do que foi dito aqui, mas vai ficar registrado, vai ficar registrado simplesmente que ele é contrário ao presidente da República, Jair M.C. Bolsonaro. Já não basta o tanto de repasse que nós de São Paulo pagamos e só recebemos 11% de volta, e aí o Bolsonaro vai lá no Twitter falar que repassou dinheiro para o Estado como se ele estivesse fazendo caridade. Quem paga a conta somos nós. Realmente, o imposto que São Paulo paga é surreal. São Paulo e nós temos a União e temos o Pacto Federativo. A União mandou bilhões para o Estado de São Paulo. São Paulo, segundo o próprio governador, fechou em superávit. E nós não vemos o leão, leão de YouTube, Arthur Duval, vir aqui discutir o que é relevante para São Paulo, fazer as discussões dos projetos que nós discutimos aqui diariamente. Mas para fazer vídeo do YouTube, a gente sabe como funciona. Ele vem aqui criticar o presidente da República, deixando de lado, presidente, todo o nosso trabalho, toda a nossa produção legislativa, e nós estamos fazendo aqui, discutindo e debatendo os bons projetos dos deputados estaduais. E para isso nós fomos eleitos, para tratar dos assuntos de São Paulo, e não para fazer vídeo para o YouTube. Muito obrigado, seu presidente.